Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma vez aqui com o SnowRunner Esse aqui é o segundo vídeo aí, antes a gente começar galera, eu quero mandar já o salve aí pra galera aí que comentou no primeiro vídeo que eu fiz aqui do jogo Mandar o salve aí pra Monset Gamer, que é o Cláudio, né? Salve Cláudio, tamo junto Salve pro Kraket Play, que é o Logan, a galera conhece, quem é antigo no canal conhece ele Salve Logan, tamo junto aí mano, e salve também pro Power220, ele é o Lucas, é meu brother aí E salve também pro Inácio, o Inácio também aí, é antigo aí no canal E tá sempre aparecendo nos vídeos aí, valeu Inácio, tamo junto, obrigado por estar todo esse tempo aí acompanhando o canal Então galera, seguinte, nesse vídeo a gente vai fazer a missão de tá construindo a ponte aqui ó Essa ponte, a gente vai tá construindo ela, é, aí a gente vai ter acesso a essa parte do mapa, né? Então, vamos pegar aqui o caminhão, vamos pegar já ele aqui É, deixa eu ver aqui, trocar, trocar de veículo Ixi, ficou ligado o carro ali, será que ele vai ficar ligado pra sempre ali? Deixa eu ver Ligar Ah, meu Acho que eu tenho que desligar o motor dele, hein? Beleza Tá, agora a gente vai trocar aqui de veículo Vamos que pegar o caminhão Ó, o caminhão, como é que é galera? Lembra que eu falei pra vocês que esse aqui é um Spintaris É, versão americana? Então, muita coisa aqui, muita coisa nesse jogo aqui no mapa É Dá pra perceber que isso aqui é um jogo agora do outro lado, né mano? Literalmente, né cara? Com Spintaris, a gente vê ele como um jogo tipo com veículos russo, né? Um jogo soviético, assim, podemos dizer assim Já o Snowhoney não O Snowhoney é totalmente o contrário É, vamos, vamos lá galera É assim que a gente pega aqui o contrato pra gente poder tá construindo a ponte Ó, você aperta M, aí você vem aqui, ó Tá vendo esse íconezinho aqui? Tá mostrando que tem contrato pra gente fazer Então a gente vem e aceita, ó Coloca aqui pra aceitar, ativar Beleza Beleza A gente vai precisar de levar, é, viga de metal e tábua, né? Um pallet de vidas de vidas de metal Dois pallets de, de tábuas Desse jeito aqui, ó Tá vendo? E vambora Bem ali tem uma carroça, ó Só que eu tenho que ter uma cuidado galera Porque aqui Esse atoleiro aí é brabo, mano Olha na frente do negócio aí, ó Esse atoleiro aí, meu amigo Fala pra vocês, viu Nem preciso dizer Se eu já atolei nele, né? Nem preciso falar, né? Mas vamos tentar usar uma Estratégia aqui pra gente Poder Engatar ali o nosso O nosso reboque aqui, ó Opa Ai, caceta Calma lá Beleza Pronto Aê, moleque Doido Agora só vambora, mano Ah, caminhão Pelo amor de Deus Você não vai ficar aqui, né Caminhão Ó, tô falando pra vocês Que é difícil aqui, cara É difícil, galera Ali, ó Ali você atola o caminhão ali E o problema dele Que ele só Só tem tração Na Nos dois eixos traseiros, né? Ou seja Nas quatro rodas Traseiras Ele não tem tração Integral E nem tem Bloqueador diferencial Com bloqueador diferencial Fica muito bom Pra sair de atoleiro E tal No caso Esse aqui não tem Vamos lá na cidade, galera A gente já tá com a madeira Aí a gente vai na cidade Pegar o ferro Ó o subidão Que tem que pegar aqui, mano Bora que bora GMC GMC Nada mais é Que General Motors É um Chevroletzão aqui Brabo GMC é da Chevrolet, galera Pra quem não sabe Agora tá sabendo Ó, mano Esse jogo é muito Top, velho Caraca, mano Eu quero jogar online, velho Quero jogar com vocês, galera Quando vocês tiverem O jogo aí Vamos jogar, mano Bora jogar Aí no canto direito Embaixo aí Você pode acompanhar As informações aí Do meu computador Como que ele tá rodando o jogo Lembrando que Como eu tô gravando Acaba consumindo Mais ainda, né E é bom que vocês Levem consideração Que meu computador Tá gravando Ao mesmo tempo Que tá rodando o jogo Mas Mesmo assim Vocês percebem Que assim Eu não percebo Eu não percebo Perca de desempenho Pelo contrário, mano O computador é bem guerreiro Minha placa de vídeo aqui É uma GTX 750 Ti De 2 GB Ela é bem guerreira, viu, galera Eu vou te falar, viu Ela dá a vida Pra ver nós felizes, mano Ela dá a vida Pelos seus donos Literalmente Olha aqui, galera A cidade, cara A cidade toda americana Fala que não é, mano Fala que isso aqui Não é americana Pelo amor de Deus, mano Quem diria, hein, mano Que os dono runner Nem pode dizer sim Que é um espintalho Porque não é, né Porque mudou o nome Se fossem espintalhos Eu não era espintalhos Não era espintalhos Não era isso no runner, né Podemos dizer sim Que é outro jogo Mas a gente sabe, né A gente que é raiz A gente que Jogou Os pintalhos Sabe De onde que surgiu Essa ideia de jogo Aqui É aqui que a gente Coloca ferro, galera A gente vem aqui, ó Aperta V E... Deixa eu ver Aqui, mano Ah, não é C Não é V não É C, galera Foi mal Aqui, ó Autocarregar Beleza Vamos lá Só isso aqui Que eu tô levando Já é suficiente Pra gente Finalizar a ponte lá Construir a ponte E finalizar lá Então Vambora, mano Galera Eu tô com uma ideia, mano Fazer uma coisa Nossa Quase que eu derrubei o poste Eu tô com uma ideia aqui, galera De fazer uma coisa Audaciosa Vocês sabem Que vocês devem ter reparado Que nessa via aqui Tem um bloqueio, né Tem uma rota alternativa O que que eu quero fazer Eu quero passar direto Ali com o caminhão Só que eu não sei se passa Porque eu não sei se o rio Tá muito fundo É... Mas aí A gente vai saber agora, mano A gente vai saber agora Ao vivo Ai Eita Ferro Caraca, mano Fui me exibir pra câmera Me ferrei, mano É aqui, galera Ó Quem disse que a gente Não vai passar aqui, mano Isso aqui não existe, não, cara Pro Motorista De atoleiro A gente vai passar É aqui, mano Meu amigo Então vamos lá, galera Façam suas apostas Aí Vocês acham que o caminhão Vai passar aqui Ou não vai Aí deixa nos comentários Aí O que que vocês Qual foi a opinião De vocês, né E olha só O detalhe da água, mano Olha que água bonita, velho Eu nunca vi água bonita Assim no jogo, mano Sinceramente, galera Cada vez que passa Os novos jogos Aí Estão se superando Na qualidade da água, né Vambora, vai Dá ali Ó Ó Ó Ó Passou fácil Passou fácil Tem que mandar o prefeito Tirar esses bloqueios aqui, mano Ué Passou muito fácil ali, mano Pra que que tem esse bloqueio aqui, mano? Só pra gastar Só pra gastar combustível ali Pra subir ali, mano Pelo amor de Deus, cara Ó aí, mano Passou fácil demais, cara Fala que não Passou muito fácil, mano Ó lá, ponte Caminhãozão é bruto, hein, mano Ele não tem muita função, não Mas Caminhãozinho bruto, mano Vou falar pra vocês Opa Opa Freia Freia E tem freio E tem freio, mano Freio dele é bom Temos aqui com o nosso reboque Será que dá pra pôr outro, velho? Acho que não dá não É Aqui, moleque Ai, quem já para como? Aperta C E vamos entregar aqui Beleza Ó Rapaz Pronto Ponte finalizada Da hora, né, galera? Agora o que nos aguarda Do outro lado do rio Olha aí, conseguimos a ponte Vamos dar uma olhada aqui no mapa Aqui Então É A gente liberou aqui, né Essa Deixa eu ver aqui Essa aqui, né Torre aqui Ué, pô, sei lá Não, ali não Acho que era Eu nem lembro Aqui, ó A gente liberou ela E agora a gente Vai liberar essa daqui Mas isso eu vou estar fazendo No próximo vídeo, galera Então Já vou falando aqui já Se você estiver gostando do vídeo Do Snow Honey Deixa o seu like E se inscreva no canal Caso não for inscrito E recomendo para seus amigos também, galera Vamos dar força aí Vamos chegar aos 7 mil inscritos aqui no canal Falta apenas 100 inscritos aí Pra gente bater essa meta aí De 7 mil subs, beleza? Então conto com a ajuda de vocês, hein Falou, galera E deixa nos comentários também Qualquer comentário aí Qualquer coisa que no próximo vídeo Vou estar dando um salve Pra vocês, beleza? Falou, galera Fiquem todos com Deus E fui!